E como é que é? Estamos aqui de volta para mais um fantástico vídeo pessoal E não, vocês perguntam a ver errado Pessoal, eu voltei ao GTA Online e queria-vos falar um bocadinho disso Porque acho que já está na hora de a gente voltar a conversar sobre isto Pessoal, eu não vos venho dizer coisas más sobre o jogo Muito pelo contrário, ok? Venho-vos anunciar o meu retorno oficial ao jogo Porque, já pessoal, eu voltei ao GTA Online E venho também falar um bocadinho sobre aquele assunto Polémico no meu canal também Mas não é só sobre isso É para vos também dizer que o jogo É assim pessoal O GTA Online Eu fiz um vídeo que há relativamente uma semana atrás Fiquei aquilo, não sei bem Que falava da PS3, dos servidores TNS RAT E agora vou falar outra vez Sobre o jogo, mas Pessoal, é verdade que os obstáculos aqui Ok? Isto é tudo muito verdade Mas também é verdade que os obstáculos Temos que ver que quem é realmente amante do jogo Não largueu por uma hora desta vida E eu sou uma destas pessoas Que sou amante do GTA Online E não larguei-se Largueu por um mês e parece que eu voltei Para reparar aqui nesta vida Poderam perceber-se muito logicamente Que dá de cara para perceber que eu voltei ao jogo Pessoal, estou bastante contente Ok? Estou bastante satisfeito de estar aqui outra vez Estou bastante satisfeito de estar aqui outra vez As coisas estão um pouco mais tranquilas Em relação àquele assunto Eu que não tenho tido Aliás, fiz uma vez depois Não tive problemas até agora Não vos vou dizer que está bem Que bem bem não está Mas posso estar um bocadinho mais tranquilo Para quem quer fazer aquilo Ok? Pessoal, e em termos de Se terem as associações públicas Fazer foda, não tem? Não tenho a me importar tanto Eu estou num assunto público Até porque isto só pode ser feito ali Isto só pode ser feito entre as suas públicas Infelizmente Mas pessoal, é assim Eu voltei ao GTA Online Porque eu decidi dar uma nova distância ao jogo Achava que é assim Eu quando fiz aquilo Aquele vídeo Eu já estava a planear voltar ao jogo Quando gravei aquele vídeo De vida para a PS3 E tudo isso Estava para terminar Só para a PS3 e acabou mesmo E já estava para voltar ao GTA Online Mas ainda não tinha Pensado muito sobre o assunto Mas agora Eu definitivamente voltei ao jogo Já estou a jogar há aproximadamente dois dias Estive a jogar isto Porque bateu uma vontade outra vez E acho que a gente tem que dar chance Para quem merece Pessoal, eu sei que o jogo tem diversos problemas Eu sei que o jogo é um jogo carregadíssimo Problemas crónicos Mas é mesmo assim A Rockstar é uma empresa que tem É bilionária Mas Acabam não se forstando Para aquilo que devem dar atenção Pode ser que algum ninguém Eu o faça Pessoal, e como eu disse Eu na PS5 Vou jogar o meu GTA Online 5 Vou voltar a comprar o jogo Talvez como eu tenho aqui E na PS3 Vou voltar mais uma vez a favor Vamos gravar muito conteúdo para vocês E não vos vou se calhar já para o ano que vem Não vos vou dizer sério Se quiser certamente Para saber quando é que eu vou comprar o PS5 Se quiser pegar o meu GTA Online Se calhar para o ano que já compro Pessoal, este vídeo serve para anunciar o meu retorno oficial ao jogo E quero vos dizer acima de tudo Que para aquelas pessoas que têm ódio da GTA Online Eu acho que não é ódio do jogo em si na minha opinião Mas sim ódio das pessoas por em que o passam Porque Pessoal Temos que ver Que este jogo Sempre foi dominado por Hecat Na PS3 está dominado É dominado O PS3 está dominado por Hecat O PS4 vai por esse caminho Porque aquilo que me aconteceu prova isso E o PS5 também É aquilo que a gente sabe O GTA Online Sempre foi um jogo dominado por modas e Hecat E essa maldade toda Que muitas vezes também gosta de ajudar o pessoal Mas muitas das vezes também só gosta é de batalhar isso Ok? E é assim mesmo só O GTA Online sempre foi assim Mas não é por isso que deixa de ser um jogo Não é divertido Eu sei que o jogo se tornou muito cansativo ao longo dos anos Já passaram 7 anos E o jogo 7 ou 8 anos não é? E o jogo pode ser tornado bastante repetitivo Bastante cansativo Mas isto nem implica o facto do jogo ter o seu valor não é? Para mim o GTA Online tem muito valor ainda Claro que há as vezes que fica cansativo Não com o mentiro Mas há outras que não Porque Por exemplo Eu estou aqui agora de boa vontade Nem é porque sim só Eu estou aqui mesmo de boa vontade E isto estou a jogar com muito gosto Não é pessoal E pessoal Deixem-me o certo mesmo para me dizer Que o jogo Na minha opinião Morreu Acho que ainda tem muito que falar Acho que tem uma novadeira Agora será um campeonato Se eu não se engana não Não tenho a certeza De não ser o campeonato Não é o campeonato De gravar aquilo que for A gente manda-nos muita coisa para fazer E eu vou voltar a gravar sempre mais vídeos ao GTA Online Porque o jogo merece E a saudade do dia Então pessoal É isto Não tem muito mais a viver Espero que vocês tenham curtido o vídeo Já sabem que Diquei-o de mais ou menos duas semanas Que temos fórmula 2021 no canal Estou só para relembrar do mesmo Mas é assim Vocês vão se esquecer É Esperem os vídeos do GTA 5 Online no canal também Porque Vai haver ok Eu sei que há muitos que também querem Mas A princípio É isto Ok pessoal Mas já sabem que eu Vou dar prioridade ao Estão 2021 Porque é isso É mais ou menos disso que é feito no meu canal Atualman Eu sei que o meu canal começou com o GTA Mas É assim É só É só que vocês tenham curtido o vídeo Desculpem este alongamento Se aqui nada a ver Mas pessoal É só que vocês tenham curtido o vídeo Até o próximo vídeo E tchau